Sejam bem-vindos ao canal Contos da Lua Cheia. Eu sou o Will e hoje eu tô aqui com uma skin nova, né? Sem barba. Enfim, hoje eu vou contar pra vocês uma história de lobisomem. Mas antes, deixa seu like, senão na lua cheia o lobisomem vai vir te perseguir. Aconteceu com um amigo meu que não deixou o like, hein? Eu vou trazer o relato dele aqui no canal. Amigo do Will não deixa like e é perseguido por lobisomem na lua cheia. Hehehe, tá, vamos lá. Nos meados dos anos 90, em um pequeno povoado de pescadores, a sombra do desconhecido pairava sobre nossa casa. O velho Targino, de aparência sinistra, era o vizinho que todos sussurravam ser um lobisomem. Acreditávamos que ele se transformava sob a luz pálida da lua, suas garras afiadas e olhos amarelados espreitando os arredores. Meu pai, um homem pragmático, decidiu abrir um modesto abatedouro de frangos no fundo do quintal. Era uma prática comum na época, mas o que não era comum era o que acontecia à noite. Um pescador, com olhos arregalados de medo, nos alertou. Viu o lobisomem revirando o lixo do abatedouro. Meu pai, com um sorriso enigmático, descartou a história como delírios do pescador. — Toninho está ficando doido — disse ele. Só viu um cachorro. Determinado a proteger nossa família, meu pai imurou o quintal e trouxe um vira-lata chamado Helpe. Mas Helpe tinha seus próprios planos noturnos. Quando as luzes se apagavam, ele escapava para a rua, retornando apenas ao amanhecer. — Meu pai tentou de tudo. Muros mais altos, vidros. Mas Helpe era um mestre na arte da fuga. Foi então que Hulk entrou em cena. Um fila brasileiro imponente, com músculos de aço e olhos vigilantes. Hulk não era apenas um cão. Era nossa segurança. O feriado da Semana Santa se aproximava. E nossa família se reuniu em nossa casa, à beira-mar. Enquanto os adultos jogavam baralho, nós, crianças, brincavamos de banco imobiliário. Às duas horas da madrugada, o portão de grade rangeu. E algo colossal aterrissou no quintal. O impacto fez o chão tremer. Silêncio. Meu tio, um policial civil, empunhou sua arma e avançou. Mas a criatura assaltou o segundo portão, adentrando o abatedouro. Hulk, agora o guardião da noite, enfrentou o intruso. A briga foi infernal. Rosnados. Dentes afiados. Móveis destroçados. Ouvir aquela luta foi como estar no meio de um pesadelo. Meu pai e meu tio decidiram não sair. Era um animal, concluíram. Após minutos intermináveis, a criatura escapou e correu para a rua. Acordando todos os cães do bairro. Meu pai e tio encontraram Hulk com cortes no focinho e no corpo. Ao amanhecer, levaram-no ao veterinário. E ele se recuperou. Na volta para casa, avistaram o velho Targino na praça. Todo machucado. O dono da padaria o havia socorrido. Meu pai se aproximou e disse. Então é verdade o que dizem? Você é mesmo um lobisomem. E aí, gostou de conhecer o meu novo cachorro? Desde aquele dia, Targino desapareceu. Mas rumores surgiram em outra cidade. A história do lobisomem e de Hulk ainda ecoa em nossas rodas de conversa. Um mistério que nos assombra até hoje. Então tá aí mais uma história surpreendente aqui no canal Contos da Lua Cheio. Se você também já passou por alguma situação assim sobrenatural envolvendo o lobisomem ou qualquer outra criatura. Pode relatar aqui no canal. Eu vou deixar meu contato aqui na descrição. Para que você possa entrar em contato e mandar aí o seu relato. Para ter o seu relato narrado aqui no canal Contos da Lua Cheia. Se gostou da história, deixa o seu like. Se não gostou, deixa um like também de apoio. Para apoiar o meu trabalho. Muito obrigado. Se inscreve no canal para mais vídeos como este. E até a próxima Lua Cheia.